E aí pessoal, tudo certo? Bom, o vídeo de hoje aqui então é um comparativo entre as versões Comfortline e Highline do T-Cross, tá? Versão aí que tem muita diferença de preço, muita diferença de motorização, também alguns itens internos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Vou pegar aqui o celular e vamos abrir aqui então o configurador da Volkswagen pra gente ver aqui então qual que vale mais a pena. Se vale mais a pena pagar um pouquinho mais e pagar ali pela motorização 1.4, se vale a pena realmente ter o painel digital, a questão do som Beats, né? O para que assiste. Vamos ver tudo que é agora no vídeo de hoje. E bom galera, já vou direto ao ponto, tô aqui aberto então com o configurador da Volkswagen aqui então na versão Comfortline do T-Cross. Então tá aqui, essa aqui é a configuração que eu fiz na versão Comfortline, é uma 200 TSI prata sargas com os dois opcionais disponíveis. Então a gente tem aqui o pacote Design View, né? Que tem esse interior aqui com a cor Marrakech Brown, né? O cor aqui, é... couro Tropics. No mais também tem aqui a manopla de câmera vestida em couro, o pacote de cromo, uma coisinha, umas coisas a mais. E o diferencial também que eu coloquei nesse carro aqui que vocês estão vendo que é essa unidade que eu tô dentro tem, é o pacote Sky View 2. Basicamente vai adicionar o teto solar elétrico panorâmico e vai adicionar também aqui então o espelho eletrocrômico e o sensor crepuscular e também o sensor de chuva, basicamente é isso daqui, tá? Tudo isso por R$118.715 no mês de junho de 2020, tá? É a tecnologia aqui configurada no site da Volkswagen, certo? Também de muito claro, de região pra região também o preço vai alterar. Vamos agora então aqui pra versão Highline, 250 até S1.4, tá? A minha configuração aqui então, uma configuração cinza Platinum, pintura bicolor, rodas de 17 polegadas, né? Que vem junto no pacote da pintura bicolor. Pacote Sky View e eu não botei o pacote Tech Beats, tá? Aqui que tá a diferença, pacote Tech Beats, o que que ele acompanha? Parque Assist, faróis Full LED, muito bacana o farol Full LED, realmente faz muita diferença, a regulagem automática do faixa do farol e também o sistema de som Beats, tá? Então assim ó, na minha opinião, o que que acontece? Esse pacote ele vale ali mais ou menos uns R$6.000. R$6.000,00 é interessante ter o farol Full LED? Sim, farol Full LED faz muita diferença, eu já andei com um carro que tem farol bicho anônio, vou dar até um exemplo pra vocês, é um exemplo bem, cara, bem legal. Eu fui, a gente andou numa Q3 com farol bicho anônio na rodovia de noite, cara, o farol beleza, ilumina bacana e depois logo após a gente já pegou uma Q3 com farol Full LED. Cara, é incrível a diferença, a gente parou do lado, botou uma do lado da outra e piscou o farol, cara, é muito bom, o farol Full LED realmente faz uma diferença, se você viaja muito à noite com um carro, se você precisa de uma iluminação melhor, o farol Full LED é muito bom, pode comprar o opcional sim que é muito bacana. E se você gosta de som, gosta de som bom assim, gosta de ouvir uma boa música no carro, o som Beats também é muito legal, tá? Vale a pena sim o opcional. O para que assiste, vou ser bem sincero com vocês, eu acho que a maioria do pessoal que tem não usa, tá? Porque assim, pô, é... porque assim, querendo ou não, ele é um pouquinho mais demorado, se você tem uma certa prática, beleza, agora se você não tem prática, ok, é interessante usar sim, porque, bom, é uma facilidade muito legal o carro estacionar sozinho para você, mas se você já tem uma certa prática, eu acho que não tem necessidade, tá? Então, vai de você penhorar se vale a pena pagar os 6 mil reais a mais de opcional para ter esses opcionais, ou se realmente vale a pena só ter o teto solar, que eu acho que é uma coisa importante sim, tá? Porque querendo ou não, dá uma amplitude melhor no carro e tudo mais, tá? Mas agora vamos lá no ponto do vídeo. T-Cross 1.0 200 TSI Comfortline ou Highline 250 TSI? O meu veredito é o seguinte, se você viaja muito com o carro, gosta de ter potência no carro, e convenhamos, gosta do painel digital, Highline, tá? Agora vamos lá, se você está com um pouquinho menos de dinheiro, não quer gastar tanto assim para não apertar tanto assim no bolso. E, cara, você só vai usar o carro para trabalhar uma vez ou outra ali no mês, a cada 2, 3 meses, vai fazer uma viagem ali não tão longa, uns 300, 400 quilômetros, e não precisa de motor, que você só usa o carro para trabalhar no uso diário, vai de Comfortline sem sombra de dúvidas, tá? Não vou dizer custo-benefício, porque hoje em dia tudo carro no Brasil é caro, mas, assim, cara, o carro te entrega muita coisa, central multimídia com GPS, ar-condicionado digital climatronic, esse aqui também está configurado com o opcional do Corotor Pix, né? Que eu comentei com vocês também. E o teto solar panorâmico, totalizou ele tudo 118 mil reais. Basicamente, a diferença para o Comfortline e para o Highline, sem o opcional ali do Beats, que eu falei para vocês, dá quase 10 mil reais de diferença, tá? 10 mil reais de diferença vai ter uma roda de 17 polegadas, o teto pintado em preto e o painel digital. Basicamente isso daí. Sem contar se você colocar ainda o opcional do Beats ali, que tem o som Beats, tem a questão ali que eu falei para vocês também, antes do For All Full LED, e também o parque assiste, então ele já vai mais 6 mil reais. Então, 16 mil reais é mais para ter essas funções. É por isso que eu digo, assim, se o dinheiro está curto, se você só vai usar o carro no dia a dia e tudo mais, não precisa de tanta potência assim, vai de Comfortline sem sombra de dúvidas. Tá certo, pessoal? Tá bom, esse é o meu veredito, eu quis passar aqui a minha opinião para vocês do carro. Eu estou com esse carro aqui só no final de semana, testando ele, né? E gostei muito do carro também. E mais uma vez aqui, então, gostei, deixa eu agradecer ainda a Volkswagen Braz, com a FAQ de Blumenau, por ter aqui, então, suanulizado o carro para a gente estar fazendo esse vídeo realmente bem bacana para vocês. Então, mais uma vez aqui, muito obrigado, então, a diretoria, a superintendência, e todo mundo me ajudou, então, aqui a fazer esse conteúdo aqui bem bacana para vocês. Tá certo, pessoal? Mas, bom, então, basicamente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aqui abaixo o seu like. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal também. É muito importante. E também deixe aqui abaixo sugestões de outros carros, caminhões, vans, enfim, demais veículos aí que vocês querem que eu esteja fazendo na avaliação aqui para o canal. Tá certo? Então, é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!